Eu não sei, eu acho que a Astralis fizeram um trabalho muito bom, mas meu herói é top 1, eu sei, mas eles não podem ser o número 1 todo, né? E mesmo assim, você é brasileiro, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, você, cadê o pequenininho, cadê o pequeno, aí, 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 o pequeno, o little guy, aí, olha o little guy. Pra cá, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você, ele, aí, espero que na próxima vez, o herói que, aí, sempre tenha um novo jogo. Que good, hein, que good, tá aí, tá aí, que cara good, hein? Eu queria cobrar, mas o bicho me ganhou na good, né? É, é, você viu, velho? Eles foram o melhor time, né? Se você tivesse a noção desse cara, com a paciência desse cara, o Brasil não tava acima. O dia que Imperial e Fúria chegarem na quarta de final, um perder pro outro, eu vou tá, eles foram, o Fúria foi o melhor time. Pô, é, Imperial foi o melhor time. Você tem razão mesmo. É, pô, o dia que dois brasileiros tiver aqui, um ganhar, outro perder, eu vou tá, né? Não, aí você realmente... Eu vou tá que nem ele, eu tenho sempre outro dia. Não tem nem como ficar triste, né? Sempre outro campeonato. O que é isso, Leleque? Ele sabia de algo, porque aqui é 14x5, velho. Não tá tendo diálogo, você tomar um 14x5, primeiro mapa de uma quarta de final, olha... Complicated, complicated. Bota o Buster no lado giro com uma W aí, mano. Seu pipeteiro. Você me arruinou de novo, Apocão. Nilmik, hein? F, F. Olha, tá aí também, Apocão? Deu alguma coisa... Não, mas não tá, hein? Não tá alto. Só tá... Não tá alto, Tigrão. Eu não sei, alguma coisa aí, velho. O Michel vendeu o microfone pra apostar na Claudinaime? E ainda vai, culpa, vai vir pra mim. Ele que quis, velho. Esse é Astralis, né? Olha aí, parece que tá mais difícil, né? A gente saber aí se essa cobrona vai cair do que é difícil de saber se a G2 vai ganhar aqui, velho. Caraca, mas o bagulho tá muito tenso, velho. Já tinha visto uma desse tamanho, Apocão? Cara, nunca tinha visto, velho. Nunca... Vai se ferrar, primeiro de tudo. Ué. Não, nunca tinha visto. Vai poder ir mais, ó. O que eu tô falando. É, não é... Não se trata mais quem é ruim planta, quem é bom mira. Eu tô simplesmente falando o que a rapaziada pensa, Apocão. Não, não, tá certo, tá certo. É, as entrelinhas, né? É, as entrelinhas, velho. Tem o quem é ruim defusa também, viu, Apocão? E quem é bom mira. Ah, que... Essa sementinha que você tá colocando agora, tá ligado? Vai virar um fruto podre daqui a cinco anos. O cara vai jogar o MMD, jovem, agora. E aí, daqui a cinco anos, a gente não sabe por que o Brasil perde tudo. Daqui cinco anos, o Brasil vai tá com os bomba e ganha. Um vai ficar tacando C4 no outro, vai acabar o tempo, nós vai perder. A culpa é minha, né, velho? Vai ser tipo isso, velho. Vai determinar aí o... Eita, Snap. Caiu sem querer. Ufa. Vingiu, agiu, né, com naturalidade ali, né? Ele caiu, já falou, eita. É, por agora... Olha ele, olha ele. Fake Nettie. Mine, mine. Olá, 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 olá. Puxa, puxa aqui pra cima do ombro. Eu sou o Nettie, ok? Nettie, Nettie, eu sou... Olha ele. Fake Nettie. Fake esteroides. Tá usando esteróide, Nettie, minha. Left hand. Left. This is left. My right is bigger. Por que a right is bigger? Because I train more than my right. But this is left. And I'm Nettie. Nettie. Eu sou natural. A molecada só quer uma coisa, velho. A molecada só quer ir pro paut, grão. Não tem mais essa, velho. Não tem mais essa, velho. O cara, ele quer trocar tiro, ele quer a trocação severa, ele quer saber onde tá, ele não quer ficar esperando, ele não quer marotar, ele não quer nada, velho. Ele não quer nada. Agora, no pique dos adversários, às vezes tá dando bigode, né? E vai sim. Eita, apagou com decoya? Apagou com o que aquilo lá? Nem smoke ele tinha. É, então. Apagou qualquer pra treinar o movimento, né? Trocando de jogador. Se quiser também falar inglês, norueguês, a gente vai... Fala norueguês que eu falo também. É, é. É, é. Fala em norueguês. É, de honesto pertar. Olha aí, ó. Tô falando. Ele tá falando o seguinte, Gal. Pode continuar. É, acabaram de trocar o jogador com o Fallen. Ué, eu tô falando dinamarquês. Você tá falando em norueguês? Ué, nossa, eu achei que ele tava falando em norueguês, eu já tava entendendo. Eu não entendi. A gente tem que dar um pouco de tempo pro Fallen, não tem jeito, por mais que ele seja experiente, ele tem que ganhar duas vezes aqui, ele tem que entrar no time, né? Agora, o que você acha da Astralis? Vai ganhar hoje? Vai ganhar na semifinal? Vai chegar na final? Acho que eles podem chegar na final, eu tenho certeza. É norueguês mesmo. Não, não, vale o português, vale o português, vale o português. É, eu acho que eles vão ganhar hoje. Deus tá sendo bom com a Ence, velho. Sampaio. Nossa, olha o Maiden. Olha o Maiden, muito bem posicionado. Maiden. Uma. Quase se levou. Muito bem posicionado, velho. Não quero dar kill pra vocês, eu vou botar o meu e vou sair embora, cara. Sampaio, mas vai acabar, eu acho que, né? Opa. E. 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 E deu. Nossa, olha o Apex, velho. Olha o Apex, velho. Olha o Apex. Tá sem a mão no teclado lá conversando, os caras tá passando fora aí, Apex, bora. Mas segurou, velho. Feitou de novo, né? Gó de Apex, velho. Apex, Apocão, já fez a dele pro mapa, velho. Apex já tá sossegado esse mapa aqui, velho. Apocão, se você tivesse em colônia, você ia pegar a máscara de qual jogador? Não sei, velho. O pá do Rux, viu? Pensando assim rápido, eu acho que eu ficaria com a máscara do Rux. Você se identifica com a gameplay dele, apocão? Com a gameplay, sim, mas eu me identifico também com a... Com a dureza que deve ter, velho. O Rux deve ouvir escutar, né? Toda hora ele tá na corda bamba, né, velho? Eeeei! Eeeei! Olha como ele vai. Calma, garotinho. Calma, garotinho. Provavelmente tava escrito em alemão, nunca mais vou beber, alguma coisa assim, né? Ô Tigrão, hoje tem... Tem Brasil no outro FS? Uau, hoje tem, Gal. Estréia dela, Gal. Conhece ela? Dela quem? A Ducha. A Verducha. É a Laude, ah! É assim que eles chamam o Gal lá. A Ducha. Vai dar nóis? Não.